Música Muito bem, muito obrigado, banda viva noite, muito obrigado, muito obrigado a todos vocês A sequência da banda vem aí com o nosso querido Canal Livre na semana que vem, tamo de volta Falou, domingo, depois do portão, pessoal, vai aqui Tchau, valeu, tchau This is the day when things fall into place Música